E acabou o varinismo no furacão. Como é bonito o varinismo em ação! É, agora não será mais bonito o varinismo em ação. Não, só tem traíra. Tudo bem, só tem. E eu não participei desse negócio. Me aguarde, não participou. Só me deram a instrução assim. Deu até a deixa, não participou. Não, que me deram a instrução assim. Isso aí foi combinado. Isso aí foi combinado. Não, isso que o ET não participa do papo de craque. Que é pra ser o traíra, o humorista. Eles querem dar uma de engraçado. Me deram a instrução assim. Deu só uma deixa pra você ver o que nós vamos fazer. Vão esperando, daqui a pouco vocês vão ver o troco. É que falaram assim. Dê uma deixa só, Edgar, pra você ver o que nós vamos fazer. Eu falei, olha cara, eu não sei de nada mesmo. Isso é coisa daquele traíra lá e daqueles dois ali. Dê lá, acabou o varinismo. Tudo bem, Delinho? E aí, tudo bem, Edgar? Um abraço, vai.